Eu nasci num ambiente que eu falei, mano, eu odeio andar de ônibus, né, lotado. Muitas vezes, em episódios de escola mesmo, na quinta série, eu era um dos alunos que não tinha uniforme na escola e a professora me cobrava todo santo dia uniforme e minha mãe não tinha condições de comprar e teve um dia que ela me chamou de pobretão na frente da sala toda. Então são episódios que vai ficando na mente falando, nunca mais eu quero passar por isso. Eu falei, beleza, como que eu vou ter dinheiro pelo caminho certo, pelo caminho lícito, sem ser os caminhos tortos que foram me apresentados durante a vida. Vocês foram tentados, Zé? Não tentados, né, mas fazia parte do ambiente de vocês, tiveram amigos que foram pra esse caminho. Infelizmente eu tenho amigo que já faleceu, tenho amigo que foi pro crime, tráfico, roubar, tá preso. Tem amigo que quer sair, não consegue. É, amigos que cresceram comigo na rua, jogando bola, na minha laje soltando pipa. E até que eu falei, mano, não é possível que esse é o único caminho, tá ligado? Porque na visão do jovem, né, isso passou por mim também, eu via, tipo, os caras mais velhos, assim, na quebrada, na favela, de moto cada de 30 a 40 mil reais, com a melhor roupa, comendo bem, meio que ostentando também. E aquele é a referência, querendo ou não, que você tem mais próximo a ti. Só que eu me questionava, eu falei, como que esse cara conseguiu isso? E quando eu sempre descobri que era pelo caminho meio errado, eu falei, eu prefiro receber que seja mil reais pro resto da vida, trabalhando certo, do que correr esse tipo de risco.